Guerra da Líbia. Pelo segundo dia consecutivo, o país africano foi bombardeado pelas forças da coalizão. Depois de uma madrugada de intensos bombardeios, o ditador Kadhafi voltou a desafiar a comunidade internacional. Aviões da coalizão continuam a patrulhar o céu da Líbia. Em pronunciamento na TV estatal, Kadhafi pediu para a população pegar em armas e responder aos ataques internacionais. Ele disse que todos os traidores serão liquidados e que a guerra com a oposição será longa. Durante esta madrugada, a coalizão formada pela França, Grã-Bretanha, Itália, Estados Unidos e Canadá atacaram alvos em Misrata e Trípoli. 110 mísseis foram disparados de navios militares que estão parados no mar Mediterrâneo, perto da costa Líbia. O governo líbio disse que as tropas da coalizão atingiram alvos civis durante os bombardeios e 48 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. O ataque contra a Líbia começou no sábado, dois dias depois das Nações Unidas aprovarem a intervenção militar para proteger os manifestantes contrários ao regime do ditador Kadhafi, que está no poder desde 1969. O ataque contra a Líbia, que está no poder desde 1969.